O paciente de Porto Velho, que estava internado em tratamento da Covid-19, recebeu uma surpresa no quarto. Parabéns pra você, nessa lata querida, muita felicidade, muitos anos querida. Parabéns pra você, nessa lata querida, muita felicidade, muitos anos querida. Viva a todos vocês! Eu agradeço muito, Eliane, que se inscreve comigo, e com certeza pela minha família também. Porque eu tenho certeza de se estimular por eles, de se buscar com que eles venham melhorar. E muito obrigado, meu. Os fundos do meu coração agradeço a vocês. A equipe do Hospital Particular, onde Gerson Ojop, de 46 anos, estava internado, fez uma pequena comemoração com um rolo, em homenagem ao seu aniversário. Mas o maior presente foi receber a notícia de que não estava mais infectado pela Covid-19. O paciente curado recebeu alta em meio a aplausos dos profissionais de saúde. Ele agradeceu a família e aos profissionais. E quando chegou em casa, foi surpreendido com uma recepção dos filhos. Tchau, 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 tchau.